Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, muito obrigado pela sua companhia, obrigado também pelas sugestões de temas que vocês têm enviado, dessa forma eu consigo gravar os vídeos que mais vão ajudar vocês, de acordo com as suas necessidades. Agradeço também, claro, por você estar buscando mais conhecimento, sem sombra de dúvidas, esse é o seu melhor investimento aí e que vai te ajudar a aumentar as chances de ter sucesso aí nesse mercado, como em tudo na vida. Bom, aproveito aqui para fazer um convite para vocês, se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações aí de quando eu envio vídeos novos, com temas novos aí para vocês e claro, compartilhem também para que a gente possa levar esse material educacional gratuito para o maior número de pessoas. Tema de hoje, quando alavancar no day trade e scalper? É extremamente delicado falar, alavancar, usar o termo alavancagem, a maior parte das pessoas que ainda não ganham no mercado, alguns profissionais de mercado acabam achando que esse é um tópico muito arriscado para a maior parte dos investidores e de fato é, porém como a gente vem falando muito do day trade, do scalper, surgiu alguns pedidos já logo nos primeiros vídeos que eu fiz aqui no YouTube com relação a esse tema, eu resolvi falar sobre ele, que é algo que eu tenho uma visão muito simples e objetiva. Primeiro, você precisa já ter muito conhecimento de mercado. Segundo, se você começou a operar no day trade, no scalper, significa que você já testou a sua estratégia no simulador, já ganhou consistência no simulador e agora está vindo para a conta real. E terceiro, se você já pensa em alavancar as suas posições, é porque você realmente quer dar um passo à frente em busca de resultados mais expressivos. Então, isso é muito importante. Para quem está iniciando, é legal assistir a videoaula, captar as informações, mas de forma alguma tentar sair aplicando posições alavancadas. Para quem já está com experiência e deseja dar esse passo à frente, aí vão algumas dicas importantes para vocês, tá ok? Bom, não poderia começar falando de algo que não fosse a relação entre os tempos gráficos, tá? Inclusive, em outras videoaulas eu explico sobre esse tema e também eu sugiro que vocês assistam para que vocês tenham um entendimento melhor. É muito importante que você tenha sempre uma periodicidade como referência. É claro que a gente deve, no começo do dia, analisar um gráfico diário, um gráfico de 60 minutos, para ter uma visão mais ampla de mercado. Porém, o gráfico diário não vai mudar muito de comportamento no único pregão. Então, você faz os seus estudos lá e provavelmente ele deve demorar alguns dias, muitas vezes algumas semanas, para mudar a sua característica, tá certo? Então, fazendo um estudo diário apenas no gráfico diário já é o suficiente para você ter uma visão legal, tá certo? Aí você começa a descer 60 minutos, 15 minutos e 1 minuto. Quando a gente fala do day trade, propriamente dito, eu gosto de utilizar o gráfico de 15, 5 e 1, tá? Então, 15 minutos vai ser sempre uma referência. E quando a gente tem o 15 minutos como referência, a gente vai buscar nessa referência a favor do gráfico diário ou quando 15 minutos está contra o gráfico diário, por exemplo, os movimentos que são mais prováveis de acontecer, tá certo? Então, quando você tem o 15 minutos em tendência de alta e o gráfico diário em tendência de alta, você já deve saber que há grandes chances do mercado performar bem enquanto ele obedecer o conceito de topos e fundos ascendentes no 15 minutos. Uma vez que eu identifico topos e fundos ascendentes no gráfico de 15, eu tenho que entender que, em muitas situações, os 5 minutos podem, eventualmente, não ter a mesma combinação. Como aqui a gente consegue ver, depois de 5 ondas de alta no gráfico de 5 minutos, que está sendo representado em verde nesse exemplo, ele passa por um movimento ABC. E esse movimento ABC é justamente o início de uma tendência de baixa no gráfico de 5. Só que o operador mais leigo, ele não consegue enxergar que, no final desse movimento, onde a gente tem a letra C, ou seja, top e fundo descendente nos 5 minutos, representado pela cor verde, ok? A gente tem exatamente um suporte de 15. Aí, em algumas situações, lá na sala, eu, às vezes, estou comprando nessa mesma faixa de preço. E aí, algumas perguntas surgem, Kim, mas por que você está comprando aí, né? Justamente porque eu consigo enxergar o 15 em uma oportunidade, né? E se, a partir dali, ele lançar uma nova onda de alta, eu vou perceber que, aonde muitos estavam querendo vender, porque estavam apenas analisando as periodicidades menores, eu vou ter plantado a sementinha, ou seja, montado uma operação no que pode ser a raiz, o início de um movimento de alta. Só que, quando a gente coloca mais tempero nessa análise, ou seja, coloca um gráfico de um minuto aqui, surgem ainda mais dúvidas, né? A ideia é que, para você que está iniciando, você procure os movimentos que os gráficos estão alinhados, ou seja, um minuto em tendência de alta, cinco minutos em tendência de alta, e gráfico de 15 minutos também em tendência de alta, né? Essa é a ideia principal, porque você vai conseguir estar posicionado, ou tentando montar posições, num gráfico, numa situação de mercado mais promissora. Porém, eu queria que você, a partir de agora, começasse a perceber algo que muitos ainda não percebem. O que você está pensando nesse exato ponto aqui? Se você analisar o gráfico de um minuto, você vai ver top fundo descendente. Só que, a partir de agora, eu queria que você começasse a interpretar essa faixa de preços como uma faixa de compra. Por quê? Porque o 15 está em tendência de alta, e em algum momento ali você conseguiu achar uma referência. O 5 também está em tendência de alta, e ele voltou exatamente nas médias e nas retrações. Aí, quando um minuto for irromper o topo anterior, a ideia é que você já esteja pensando na dobra. E perceba, você comprou a primeira parte da operação muito abaixo do que você está utilizando como referência para dobrar a sua posição. Então, imagine a realidade de um contrato, por exemplo, comprado a 75 mil pontos no índice. O mercado vai para 75.100, e a 75.100 ele deixa uma nova condição de compra no minuto, que é exatamente onde está esse ponto salientando uma dobra. Se você comprar mais um contrato a 75.100, concorda comigo que o médio da sua operação agora é 75.050? Observe que você comprou mais contratos e o seu médio está em 75.050, só que está saindo o negócio a 75.100. Nesse momento, você pode elevar o seu stop, já não está mais tão distante do primeiro ponto de compra, com a finalidade de manter o mesmo risco financeiro que você tinha inicialmente, só que agora, ao romper esse ponto da dobra, e o mercado rompendo também o topo em verde, ou seja, o topo de 5 minutos, você vai ter exatamente a chance de ter mais ganho com o mesmo risco financeiro. Observem agora como que esse tabu que tem no mercado, essa visão muito negativa com relação à dobra começou a ficar mais clara. Kim, mas e se eu quisesse trabalhar com 10 contratos? Legal, você teria comprado 10 no primeiro ponto, onde poucos conseguem enxergar essa compra, e na segunda sinalização, no ponto de dobra, você compraria mais 10. Você também teria um preço médio no meio do caminho, iria elevar o seu stop para manter o mesmo risco financeiro, e ao mercado desenvolver a movimentação, o seu resultado vai ser muito mais expressivo. Dessa forma, você não vai precisar ficar no mercado o dia todo, realizando muitas operações. Ou seja, se dá errado, você vai tomar stop com a posição inicial, os 10 contratos que você tinha pré-estabelecido no primeiro ponto de compra, ou um contrato que seja, por exemplo, uma situação hipotética e você só precisa encaixar isso na sua realidade. Agora, se o mercado aciona a dobra e volta e também estopa com a posição dobrada, a ideia é que você tenha elevado o seu stop para o mesmo ponto onde você vai ter o mesmo risco financeiro. Então, arrisca-se o mesmo, mas tenta-se ganhar o dobro. Essa é a ideia da alavancagem. Esquece esse negócio de você ver um único rompimento entrar seco, já alavancando a posição. Isso é praticamente um suicídio, é muito mais difícil você ganhar dinheiro no médio e longo prazo dessa forma. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente discutir juntos de operações que eu realizei lá na minha sala. O primeiro ponto que eu queria que vocês prestassem atenção. Se a gente analisar esse gráfico de 15 minutos, provavelmente todos vocês vão estar pensando exatamente o seguinte. Primeiro, é fácil falar porque é um gráfico parado, mas aí eu ressalto que a gente pegou essas operações ao vivo. E para quem quiser me acompanhar, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Observe que, analisando o gráfico parado, é uma tendência clara de baixa, correto? Agora eu pergunto, quem de vocês que estão assistindo esse vídeo, tá certo? Conseguiu enxergar uma venda aqui. Quem de vocês que estão assistindo esse vídeo aí, conseguiu achar uma venda aqui? Legal. Lá na nossa sala, ao vivo, a gente fez essas duas operações. Tanto no pregão do dia 2 de outubro de 2017, como também no pregão de hoje, dia 3 de outubro de 2017. E sabe o que foi utilizado? A referência do gráfico de 15 minutos. Como eu sei que ele está em tendência de baixa, o que eu procuro fazer? Primeiro, eu sempre traço uma linha de tendência. Eu estou o tempo todo traçando linha de tendência. Mesmo que muitas vezes, na correria de uma análise ou outra, você precisa ter essa visão. Então, você também que está assistindo esse vídeo, você tem o costume de traçar essa linha de tendência? Você conseguiu perceber a presença dessa linha de tendência? Se você não tem, eu preciso que você comece a traçar mais essas linhas. Quando o mercado está em alta, quando o mercado está em baixa, elas são importantíssimas e me ajudam muito na tomada de decisão. Então, eu já sabia que o 15 eu tinha uma referência de queda. O que mais que eu fiz aqui e que vocês também precisam fazer? Eu sabia que o último movimento tinha sido uma movimentação de queda, Então, eu queria entender aonde é que o mercado poderia voltar em relação a essa movimentação. O que eu fiz? Eu peguei essa onda aqui para estudar. E aí, eu traço uma retração de Fibonacci. Eu venho aqui e pego do topo ao fundo, ou do fundo ao topo. É só uma questão de sequência. E, de acordo com cada plataforma, a gente tem aí as retrações pré-definidas. Observem o porquê que eu quis vender o dólar a 3,190. Porque eu tinha a retração de 61,8 e eu tinha a presença de uma linha de tendência. Agora, se a gente for lá no gráfico de um minuto, esse mesmo lugar vai ser um novo topo no gráfico de um minuto. Kim, mas o que isso tem a ver com a alavancagem? Imagine você, se coloque você enxergando essa movimentação, porque você está usando 15 minutos como referência, para montar a sua operação. Então, aqui você vai vir e vai vender X quantidade de contratos. X posição, a sua posição normal, aquela que você se sente à vontade. Aqui não existe alavancagem. Aqui existe uma venda na retração e uma venda na linha de tendência para ser gerenciada de forma apropriada, com o risco padrão seu, para você se sentir à vontade. Legal. E aí, a gente sempre vai supor que a tendência vai continuar. Então, antes mesmo de acontecer, você tem que saber que se essa venda começar a dar certo, você plantou a sementinha no lugar correto. A operação foi iniciada de maneira correta. E que dali para frente tem toda essa onda para surgir para baixo. E agora, o que eu espero de você? Que em uma periodicidade menor, ou seja, no gráfico de 5 ou no gráfico de um minuto, que você comece a procurar as vendas de um minuto. Então, veja que você vendeu a 390, 388, 389, ponto que nós vendemos lá na minha sala. E quando um minuto rompe o fundo, você vai vender mais. Olha a distância entre a primeira venda e a segunda venda. A primeira venda foi a 390, a segunda venda seria perdendo 380. Se você vende mais perdendo 380, o seu médio passa a ser 385. E a partir de agora, você pode simplesmente tirar o seu stop que está lá em cima, acima da linha de tendência, e trazer ele para um ponto aonde você vai manter o mesmo risco financeiro inicial. Só que aí, uma ou duas barras que o mercado pesa, muitas vezes já é o suficiente para você atingir a sua meta financeira. Observe como você começou a pensar como profissional. Você já lida com a maneira de iniciar a operação diferente. Agora, você consegue enxergar todo o movimento que o mercado pode te oferecer, se houver, abre aspas, tendência. E quando o movimento começa a ser a favor, você percebe aonde estão os pontos de aumentar a sua posição. Mesmo que muitas vezes esses pontos sejam próximos à região de briga, você tem que estar com o seu gráfico referência, que é o 15 minutos, te mostrando que há um forte movimento para acontecer. Sabe o que é mais legal desse mesmo gráfico? Como eu falei, hoje, dia 3 de outubro de 2017, nós também pegamos uma venda aqui, hoje, usando os mesmos conceitos. 377,5 eu fiz uma venda e deixei mais um contrato para tentar vender a 379 ali, bem na linha de tendência, o mercado não pegou essa venda no 379. De qualquer modo, perceba que eu também utilizei essa última onda de queda para tentar encontrar aonde eu teria as minhas retrações. E aí eu consegui verificar que, se eu pegar aqui a retração e traçar com vocês, do fundo até o topo, que eu tinha a presença de retração ali, então eu poderia distribuir meus lotes, eu poderia montar minha venda aqui. E à medida que o mercado começasse a ficar a nosso favor no gráfico de um minuto, você vai ter a possibilidade de vender mais. É algo assim, pessoal, que pode mudar completamente a maneira de vocês operarem, e que vocês vão parar de ficar muitas vezes se matando o dia inteiro, operando mil vezes ao longo do dia, para tentar bater a sua meta. Muitas vezes a sua meta está em nenhum movimento. E o que você precisa fazer é estruturar a análise de maneira correta com a finalidade de iniciar a operação no ponto correto, e quando o mercado te der uma colher de chá, ou seja, quando ele vacilar, você está o tempo todo fazendo pontaria para esse ponto onde você vai aumentar a posição. E esse ponto vai vir nos tempos gráficos menores. Então você vai lá numa periodicidade menor, você já montou a sua estrutura pelo gráfico de referência, e aqui no gráfico de um minuto, o que você vai procurar? Exatamente pontos de venda. Então, ao romper esse fundo aqui, por exemplo, você pode vender mais contratos. Agora, para quem vendeu a R$190,00, o mercado está saindo a R$180,00? Primeiro, já é uma grande evolução, porque a grande maioria de vocês teriam zerado com R$388,00, R$387,00, R$385,00. Se o foco for Scalper, é lindo, mas se você de fato quiser evoluir, e quiser chegar em patamares maiores, pensar realmente grande, você vai ter que realmente começar a se adaptar a essa realidade. Vale lembrar que essa mesma visão, pessoal, serve para outras periodicidades, e serve para qualquer ativo, seja no mercado de baixa ou no mercado de alta. Bom, se ficar mais alguma dúvida, a gente faz mais uma aula para que essa aula não fique tão grande, um vídeo tão extenso, e a gente segue se ajudando. Queria também convidar vocês a me acompanharem na fanpage do Facebook. Lá, a gente não tem um número limitado de pessoas, como na página pessoal, onde eu já não consigo mais acolher novos integrantes na minha página pessoal. Então, me acompanhem na fanpage, onde eu vou estar fazendo postagens com frequência, e lá a gente pode também interagir mais e continuar se ajudando. Tá ok? Muito obrigado pela sua companhia em mais essa videoaula. Qualquer dúvida, me procurem. O link da minha sala está aí, no rodapé do vídeo. Espero vocês ao vivo, todos os dias, para que a gente siga tirando na prática qualquer dúvida que a gente tenha aprendido aqui na teoria juntos. Um forte abraço especial do Kim para todos vocês, e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.